Com a palavra o deputado Rogério Correia. Obrigado, presidente. Queria agradecer, primeiro, cumprimentar nosso presidente Elia Vaz, também deputado coronel Armando, aqui representando a Credem, e nosso presidente da CETASP, que eu faço parte, deputado Afonso Mota. Queria cumprimentar o ministro e dizer ao ministro que fizemos uma discussão dentro da Comissão de Trabalho e Administração Pública e resolvemos manter, não como um convite, ministro, mas como uma convocação. É claro que isso não tem nenhum sentido provocativo, mas, pelo contrário, nós julgamos que é essencial esse debate. Nós corremos risco. No nosso entendimento, a democracia brasileira corre risco. Embora a V. Exª tenha tentado nos passar esta tranquilidade de que as Forças Armadas respeitarão o processo democrático sempre, é preciso citar alguns eventos deste fim de semana. O presidente Bolsonaro envia mensagem no WhatsApp sobre provável e necessário contra-golpe e chama para ato. Este contra-golpe está combinado com as Forças Armadas, que o presidente enviou para ministros, para os generais, para as Forças Armadas, falando de contra-golpe. Que contra-golpe é esse que o presidente se refere? Isso tem eco nas Forças Armadas? Essa é uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, V. Exª. Mas, para piorar a situação e mostrar que esse clima de tranquilidade, infelizmente, não ocorre entre os poderes e as Forças Democráticas brasileiras, o líder do governo Bolsonaro, perguntado sobre a decisão do voto impresso e sobre os atritos com o TSE, simplesmente respondeu, vão pagar o preço. O líder do governo disse que o TSE vai pagar um preço. Que preço é esse? Que o governo, através do seu líder, está querendo dizer ao povo brasileiro que nós teremos que pagar. E completam a pergunta os jornalistas. Existe o risco de Bolsonaro não reconhecer o resultado das eleições em 2022? E o líder do governo responde, não sei. Vamos ver até o ano que vem. Tem muita coisa para acontecer até lá. Que tranquilidade nós podemos ter, ministro, com uma resposta dessa do líder do governo. Mas isso não parou agora. O general Heleno, agora, ontem, vai à rádio Jovem Pan e diz, em nova ameaça de golpe, o artigo 142 pode ser usado. Diz que não é agora, mas pode ser usado a qualquer momento pelas Forças Armadas. Então, veja bem, o clima não pode ser tido como um clima de tranquilidade. O governo não nos passa essa tranquilidade. Então, a pergunta que eu tenho que fazer, a Vossa Excelência, em tendo uma ordem do Presidente da República em não permitir as eleições em 2022, qual a posição das Forças Armadas? E o senhor, como representante legal, como disse aqui, das Forças Armadas brasileiras, vai nos dar essa tranquilidade? Essa pergunta, eu julgo que é fundamental. Mas eu faço uma segunda questão e levanto para a Vossa Excelência ver a nossa preocupação e como ela é sincera e real. O Presidente da República diz que vai levar ao Presidente do Senado o pedido de impeachment dos ministros do STF. Isso foi assunto de governo? Isso é apenas a cabeça do Presidente? Isso é uma política de governo? O governo Bolsonaro quer impeachment de ministros do Supremo? E o que estaria ligado a isso? A prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, que, aliás, tirou foto com um dos generais que integram o governo, que diz que ele é o baluarte da defesa da democracia? Isso depois dele apontar armas e dizer que ia pear todo mundo de lá armado, o Roberto Jefferson. A prisão dele é tão absurda assim, para quem afronta o Supremo, o sistema democrático brasileiro, para que o Presidente vá pedir impeachment de ministro do Supremo? Então, ministro, realmente o clima não é de tranquilidade. 7 de setembro, de fato vai haver desfile ao sentido de contra-golpe. Dentro das redes sociais bolsonaristas, estamos vendo até os que estão se propondo a invadir a embaixada chinesa, para expulsar o embaixador. Esse clima corre nas redes sociais bolsonaristas e todos nós vimos. Recentemente, agora, até um ex-deputado, Sérgio Reis, e olha, ministro, eu gostaria de fazer essa pergunta. Diz ele que esteve em reunião com vários ministros, inclusive das Forças Armadas, quero saber se o senhor esteve presente nessa reunião, se ela existiu mesmo, e que ele almoçou com o Presidente Jair Bolsonaro. E de lá deu um duro recado, que invadiria o Congresso Nacional, o Senado, e que o senador Rodrigo Pacheco não estaria recebendo uma intimação, mas uma ordem para que pudesse retirar esses ministros supremos e assim por diante. Não vi desmentido do Presidente, não vi desmentido de ninguém do Ministério e das Forças Armadas. Isso é extremamente preocupante. Diz ele que almoçou com o Presidente e que se reuniu, isso está no vídeo que ele coloca. Então, veja bem, isso somado a um desfile de tanques que a V. Exª explicou, mas que fica sempre no mínimo a dúvida. Por que esse desfile, nesta época, isso não era tão comum assim, não me lembro de ter visto nem nas épocas do regime militar, que eu chamo de ditadura militar. Nem nesta época lembro de ter convite aos generais que estavam lá de plantão e presidiam o Brasil, para que eles recebessem o convite para ir lá em Goiás, para ver esse desfile. O que eu me lembro é a primeira vez que isso aconteceu. E no dia do voto impresso. Agora, ao mesmo tempo em que se fazia a decisão do voto impresso, que tanques estavam lá, muitos diziam que sem voto impresso não haveria eleição. E no dia seguinte, nós fomos informados, uma matéria do jornal Estadão, que foram liberados um bilhão de emendas para que os parlamentares votassem o voto impresso que o Presidente quer tanto. E que, até hoje, não disse se respeitará o sistema. O voto impresso foi derrotado. Eu volto à pergunta inicial. O voto impresso foi derrotado, nós teremos eleições com urnas eletrônicas. Há algum problema para as Forças Armadas? Essas eleições se darão em clima de tranquilidade. Peço à Vossa Excelência também, que não é um assunto que nos trouxe aqui, mas julgo importante, que pense na reforma administrativa que está aqui tramitando. Ela vai atingir professores, que recebem muito pouco, profissionais da saúde, o baixo clero, vamos dizer assim, do serviço público. Não há uma palavra sobre o que acontecerá aos militares do ponto de vista de uma reforma administrativa. E a gente sabe que tem tido muitas discussões acerca de privilégios, tanto de aposentadoria, quanto de salários, inclusive dobrados. E isso não tem a mínima discussão aqui, mas se joga a culpa nos serviços públicos. É também algo que eu diria essencial de travarmos com o equilíbrio democrático entre civis e militares. E, por fim, terminando o meu tempo, com todo o respeito que tem às Forças Armadas brasileiras, e por isso falo com Vossa Excelência em todo tom de respeito, mas de maneira firme, como deve ser o nosso debate. Existe aqui uma PEC para que os militares se reformem para participar do governo. Até para que não haja confusão entre governo e Forças Armadas. Eu queria saber também a opinião do senhor em relação a isso. É claro, termino, presidente, dizendo que nós, evidentemente, temos medo de golpe. Já vivemos esse clima no Brasil, vivemos um regime militar muito controverso, com falta de liberdades, que levaram a torturas e mortes, e assim por diante. É claro que não queremos conviver com isso. e é obrigação nossa, enquanto deputados, resguardar a democracia brasileira. Viva a liberdade, eu espero respostas concretas de Vossa Excelência. Muito obrigado.